Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha a gente, TV Vaqueira está aqui para o Salveiro do meu Pernambuco. Estamos aqui na parte do centro da cidade, a gente mostrando um pouquinho da movimentação. Meio de semana, né? Já está bastante movimentado aqui na parte do centro da cidade de Salveiro. Aqui que é a loja, aqui que é a parte de comércio da nossa cidade de Salveiro. E a rua principal, a zoada nesses carros de som é toda hora. Então a gente está aqui, aqui tem a parte de feira, a feira funciona aqui. E aqui é parte de comércio de Salveiro, as principais ruas de comércio da nossa cidade. Salveiro que tem mais de 62 mil habitantes e é a principal cidade do sertão central de Pernambuco. Espero que vocês estejam gostando, vendo a movimentação aqui na cidade de Salveiro. Meio de semana, a TV Vaqueira trazendo aí imagens para todos vocês direto aqui de Salveiro, no sertão central de Pernambuco. Então é isso, gente. Aquele abraço aí a todos vocês. Espero que vocês estejam gostando, vendo a nossa cidade de Salveiro. Tchau, gente!